Música Um ripo com o saco Música Mano, é foda O time dele está com o Gabriel Pulsar, super recuado E uma Aurora Vou roxar de maluco que é melhor Música 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 Não, não, não. Vamos lá. Cuidado que eu não pulo para o infinito. Vamos lá. 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 E se eu não me engano, a animação da Kunai também volta. E se eu não me engano, não me engano, não me engano, não me engano. Cusão! 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 E aí sim, que partida dele sim E aí